Nós somos profetas escolhidos e abençoadores de vidas, por isso vamos abençoar a vida da pastora Milena esta noite. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus tremendo, Deus maravilhoso, mais uma vez Senhor nós queremos te agradecer pelo dia de domingo, Senhor, que está mais cedo, quando nós abrimos nossos olhos, Pai, o Senhor estava ali cuidando de cada um de nós. Lange todo o domingo, Senhor, e aqui nós estamos, diante da tua igreja, da tua gloriosa presença, Senhor, mais uma vez, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, e que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações, através da tua filha, a pastora Milena, esta noite, quando acerta o contrário, acerta o levante, que foi levantado contra a vida dela, contra as nossas vidas, porque deixamos de uma só carne, Senhor, mas já cai por terra, em nome de Jesus, e toda seta levantada contra a igreja, contra este ministério, contra a vida da pastora Dai, da pastora Tereza, Senhor, que venha cair por terra, e toda seta, Senhor, levantada contra a tua igreja, caia por terra em nome de Jesus, porque nós temos mais do que vencedores, é por isso, Senhor, nós pertencemos ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, Pai, por isso, fala, Senhor, mais uma vez, aos nossos corações, através da tua filha amada, em nome de Jesus, e que a igreja diga, amém, amém e amém.